Oi, tudo bem com vocês? E aí meninas, nossa primeira resenha de esmalte com a câmera nova O que vocês estão achando? Depois me falam aqui nos comentários, tá? E o meu penteado de mini? Primeira vez que eu me faço de mini, apesar que eu já fiz muitos personagens, né? Então gente, mas hoje eu vim trazer pra vocês a nova coleção da Risqué pela mini São seis cores de inverno, vamos conferir? Então gente, aqui nós temos um roxo, um cinza, um cinza escuro, um azul bem escuro com fundo rocheado Um nude, um coral, um vermelho e um cereja Então gente, vamos falar da embalagem Bem gente, a embalagem mudou Foi caracterizada com a tampa preta e essas bolinhas e a logo da mini Que também deixa muito diferenciado, né? Das outras coleções Bem gente, essa coleção conta com seis cores Sendo uma metalizada, que é esse nude aqui que eu quero frisar Bem, ele tá escrito aqui em metálico, vocês podem ver Mas de metálico, gente, ele não tem nada Ele não tem nem um pouquinho de brilho Ele é bem neutro mesmo, tá gente? Este foi o que eu mais gostei Mas eu vou fazer a resenha aqui nas unhas pra vocês E no final do vídeo eu dou a minha opinião pessoal E eu quero saber da sua também Então vamos lá gente, bora lá nas unhas Nós vamos começar com o de orelha a orelha É um cinza chumbo, nada de especial O que a gente quer ver é a cobertura dele Porque essas cores, gente, são cores que a gente já viu pela vida Não tem nada de coisa nova aqui Que eu acho muito estrago Poderiam ter feito umas cores novas para a mini Então aqui nós temos uma camada do cinza chumbo Que cobriu em uma camada e não borrou Então vamos para a segunda cor E é esse azul que é o soltô do ouvido Uma das cores que é muito usada aí durante o ano todo Porque é um azul com fundo arrocheado Então tem muita gente que gosta, né? E deixa a unha bem destacada mesmo, tá? Com uma camada cobre, tranquilo, perfeito E o brilho é espetacular Agora vamos lá na minha cor A cor metalizada que não é metalizada, gente, olha Eu já olhei de perto, gente Não tem um brilhinho sequer É bem normalzinho mesmo Tem uma cobertura muito boa, tá, gente? Eu falo para vocês Precisa de uma camada, mas olha Eu já entrega de primeira É um nude tipo pó de arroz, né? Achei muito bonito, tá? Com certeza eu usarei Agora, este aqui É um... É o Cílios Encantados, um coral Vou pedir para dar um pause no vídeo Então, gente Os Cílios Encantados é um coral Então eu peguei este aqui Que é da coleção colecionista Para vocês verem aqui, ó Ele só é um pouco mais escuro Mas é a mesma tonalidade Se eu tirar o pincel aqui, ó E comparar as cores Olha É só um pouco mais claro Mas a tonalidade é a mesma Quer dizer É só escurecer um pouco a tonalidade do esmalte Eu acho que... Sei, sabe, gente? É uma coisa assim que... Eu fico... Quando eu olho A gente já identifica que parece Com uma outra cor Entendeu? Então... Mais... E além do mais coral no inverno Não sei, né, gente? Então, gente Cobre de primeira também A cobertura dessa coleção Está espetacular Não achei que essa coleção Fosse tão legal Assim, em termos de cobertura Tá? Então, esse é o Cílios Encantado Que já ficou aprovado Agora nós vamos ver aqui É o lacinho de poar E esse aqui está falando Que é cremoso Só, gente Que a cobertura desse esmalte Não é tão... Tão cremoso assim Ele parece um verniz Tá? Eu vou mostrar pra vocês aqui Vou... Até... Eu não sei se vai dar pra vocês pegar aí Mas olha É tipo aquelas coberturas Que você... É tipo o licor Naquela coleção de licor Lembra? Pois é A textura dele é daquelas... Daquelas esmalte Não é um cremoso cremoso Tá? Ele é assim Tipo um verniz Tá? Isso é muito importante A gente mostrar pra vocês E frisar Não é uma cobertura Ele com certeza vai brilhar mais Eles deveriam ter colocado isso aqui Tá? Porque ele não é igual os outros Não é Em questão de cobertura Tá gente? Mas ele é lindo E precisa de segunda camada Vamos pro último Que é esse É um... É outra cor também Gente Que a gente já viu por aí Né gente? É um cereja rocheado Também Né gente? É... Com um tom de pink É uma cor assim Também que a gente já viu Né gente? Pelo amor de Deus Mas tá bom Né? Parece uma coleção reformulada Na minha opinião Tá? Mas também tem uma cobertura Muito boa E o que eu mais gostei Nessa coleção Foi a cobertura Tá? Foi mesmo Então gente Eu já volto com a segunda camada Pra gente finalizar o vídeo Então meninas Eu acabei de voltar Já passei a segunda demão Eu espero que vocês gostem Olha aí Ó Tá? Já tá a segunda demão seca Então eu vou pegar aqui Pra vocês verem Tá? Esse aqui é o Cílios Encantado Duas camadas Aí o outro É o Close na pose Tá? Olha aí E o outro É o azul Né? Que é o Soltou do ouvidos E esse aqui É o De orelha A orelha Aí ó Desse lado Esse vermelho Que é o lacinho De foar Tá? Olha aí É muito bonito Tá gente? Muito bonito mesmo E o último Que é o Babados e bolinha Que é esse aqui Ó Duas camadas Perfeitamente Cobertura Arrasou Vamos lá gente Eu vou fazer aqui Uma comparação O Babados e bolinha Com O Homens que amamos Leomando Flores Veja isso São da mesma tonalidade Porém Esse aqui Tem mais pigmento Do que este Mas se você olhar De repente Você Você lembra Daquele esmalte E foi isso Que eu fiz Eu peguei Pra você ver Então Esses dois aqui E esses dois aqui Oh meu Deus Depois eu limpo Desculpa Esqueci que estava Aberto Então esses dois aqui Vocês podem ver Que também lembra Alguma coisa Tá gente? Então Aqui Os cílios encantados Bem gente Desculpa aí a bagunça Mas depois eu limpo É O seguinte gente Essa coleção Ela é muito bonita Na minha opinião Agora vou dar Minha opinião Tá gente Essa coleção É muito bonita Funcional É uma coleção Que todo mundo Vai usar Porque são cores Normais Mas na minha opinião Se fosse eu A criadora Dessa coleção Eu teria feito Nesse aqui Com esse tema Cílios encantados Um glitter preto Fininho De holográfico A marca não tem Entendeu? E existia um Da Impala Há muitos anos Que eu amava Combinaria muito E seria uma cor Mais diferente Este daqui Também Eu faria Uma coisa Assim mais Tipo Mais Diferente Também Esse aqui É o de orelha a orelha Quem sabe Um preto Com brilho Também Eu acho Sei lá A coleção Tá bonita Mas merecia Alguns toques Mais de glamour Sabe Na minha opinião Quando eu cheguei Na prateleira Que eu vi Quando a menina Me ligou Eu não consegui achar No meio dos outros esmaltes Porque não era Uma coisa destacada Sei lá Ficou um pouco apagada Não sei porquê Minha opinião Tá? Mas em questão de qualidade Mais em questão de qualidade Em questão de cobertura Tá cara? Excelente Tá? Olha Muito boa Mas eu dava meus toques Mágicos Nessa coleção Da minha Tá gente Então é isso Eu espero que vocês estejam gostados Da nossa Resenha de hoje Tá? E não percam os próximos vídeos Porque vai ter Um sorteio Tá? Eu vou prepará-lo Com carinho Pra vocês Em agradecimento Dos 3 mil inscritos Do meu canal Porque eu não fiz antes Por causa que eu estava Muito cansada Por causa do calor intenso Que está fazendo em Vitória Ok? Então vocês Se inscreva no canal Tá? Meninas E aguarde Que o nosso sorteio Vai aparecer logo logo Um pink beijo Deixe seu comentário Não esqueça De deixar seu comentário Da coleção Ok? E desculpa a bagunça Gente Agora eu vou limpar Um pink beijo Até a próxima Fui!